Vamos lá, gente, porque agora eu peço sua atenção, porque os crimes virtuais só estão aumentando o tempo todo e é Brasil afora, aqui em Três Lagoas não é diferente, né? Outra coisa, meu povo, cuidado, vocês precisam tomar cuidado com esses anúncios de produtos, sabe? Aquela promoção imperdível, preço fora da realidade, isso logicamente já é um sinal de alerta. O Israel Espíndola tem informações importantíssimas de mais um caso aqui em Três Lagoas. Olá, Rudi, muito bom dia. Aconteceu ontem aqui em Três Lagoas mais um crime virtual. Desta vez, a vítima era uma mulher de 44 anos que teve o seu perfil no Instagram e o seu aplicativo WhatsApp hackeado. Para a gente traduzir para a população entender melhor que esses crimes estão acontecendo com uma certa frequência, os golpistas roubaram, né? Furtaram aí este perfil do Instagram e também o aplicativo. Ela só foi descobrir aí que havia sido vítima desses criminosos virtuais quando os amigos ligaram para ela dizendo sobre dois produtos que ela estava oferecendo na internet. Veja só, um iPhone 12 de última geração por um preço muito abaixo do praticado no mercado e um televisor de 55 polegadas também, aí com preço muito barato. Ou seja, os golpistas roubaram este perfil desta mulher para aplicar golpes em outras pessoas. As pessoas acabam ficando atentadas em tirar vantagem com o preço muito abaixo e aí acabam caindo no golpe desses criminosos. Bom, a Polícia Civil foi notificada deste crime e irá investigar este caso. Agora fica o nosso alerta para as pessoas tomarem cuidado ao comprarem qualquer produto em rede social com um preço muito abaixo do praticado, hein? Você pode estar sendo vítima desses golpistas. Rude? Obrigado. 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 Obrigado.